Boa tarde, eu sou a Emelida Educadora da Fábrica do Tem Paulista, bordado de adereço, e nós hoje vamos fazer uma... é um conjunto, um conjunto de gargantilha de gorgurão e a pulseira, e uma gargantilha simples, uma preta e uma marrom. Peça preta de gorgurão, foi usado chatão palito, chatão redondinho, miçangão metalizado. E aqui nós vamos fazer a pulseira, é o conjunto, com esse mesmo material. Essa daqui é um gorgurão aveludado, marrom, que é marrom, e nós trabalhamos com miçanga e canutilho, miçanga, canutilho e miçangão, botão e arroz, arroz metalizado. Já tá forrado, foi forrado, porque dobrou, teve uma costura atrás, tá claro. Aqui o fecho é um sutaxe, um fio de sutaxe marrom também, foi costurado e nós vamos fechar essa lateral. Aqui tá o forro, que é uma fita, então você vai pôr isso para dentro. Vamos ir para dentro bem aqui, as pontas, a tesoura para ficar mais fácil, empurrar bem. E esse fiozinho vai vir bem aqui no meio, vai ficar no meio. Essa fita tem que ficar aqui. Nossa, como a minha mão tá aqui e agora sim. Pronto. E vamos começar a pregar. A cor vai ficar bem para o lado de dentro. Bem na pontinha. Tchau. 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 O infernal vai ficar bem preso. Opa! Opa! Já sabe que tem que costurar os dois lados, fechadinho, põe para dentro, tá pronto. Essa é uma gargantilha, eu não fico bem de gargantilha, mas em todo caso... E essa outra preta, que nós vamos fazer o conjuntinho dela, que é a pulseira. Eu fiz um risquinho aqui no meio, para ficar bem centrada, e nós vamos... Vamos lá. Vamos enxergar a metalizada. Mais uma. E dá um pontinho. Fica bem justinha. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem puxado, bem apertadinho. Vamos lá. 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 Eu não vou começar tão pagando, que é.. E já passa direto pra cá. Aqui. Ó. Passa direto. Passa direto. Se você quiser pôr mais pedras, criar, ficar mais elaborado, mais bordado, também pode ser feito. Aí é a gosto. Né? Vai depender de quem vai usar, de quanto, se for pra vender, de quanto você vai vender. E quanto mais pedra, mais um pouco, vai subir um pouquinho mais o preço, né? E essa ponta... Nós não vamos botar nada nessa ponta. Por quê? Porque é o outro lugar do fecho. Daqui, você dá um pontinho e já passa pro outro lado. Tá bem, tá bem preso. Faça o arremate. Melhor fazer o arremate e parar por aqui, pra ficar bem preso esse negócio. Lembrando que é um material que pode ser lavado. Então, o arremate é importante. Fazer bem firme. Logicamente, você não precisa esfregar, tá? Tá fazendo isso daqui, mas... Melhor tá bem preso pra não correr o risco de estragar. E vamos começar de novo... Pela parte de baixo. Rapidinho. Talvez não dê tempo de terminar. Nós temos... São dez minutos pra fazer. Mas... Eu acho... Que já deu pra ter uma ideia... De como... É montado isso daqui. É fácil. Um monte de coisa que até aqui é sobra, viu gente? Pelo menos as coisas, porque eu já tinha aqui. Mas isso aqui é sobra. Tudo é sobra aqui. O botão é tudo. Parte de coisa de sobra é reciclagem. E... Não dá tempo de terminar tudo. Mas... Você já tem uma ideia. Já tá tudo completo aqui. Feito. E a maneira de aplicar o material à pedraria é simples. É fácil. E... Fica pra uma próxima vez. Nós fazemos uma outra mais completa. Muito obrigada por tudo. Até mais no próximo Mão na Massa.